Boa noite, amados e amadas. Que alegria poder invadir um pouquinho essa casa. Obrigado por você me dar essa liberdade de sentar aí na sua televisão. Às vezes você pode imaginar que eu esteja até sentado no seu sofá. Entrar no seu quarto, você já tem que a sua televisão ir no quarto. Ou se você está pelo aplicativo da Rede Vida, ou pelo YouTube, enfim. A maneira que você está nos vendo agora, para nós é um motivo de alegria. Claro que a gente vive momentos meio turbulentos, né? Quer seja nas nossas famílias, na nossa economia. Infelizmente, aqui é um programa de oração, mas a gente acabou de receber uma notícia. A gente pode ver pelas mídias aí que o Congresso flexibilizou o dinheiro, que é nosso dinheiro, que patrocina as campanhas eleitorais. É, num país que a gente está buscando tanta injustiça, que a gente está vendo 13 milhões de desempregados. Parece que tem uma porção muito grande de deputados, de inúmeros partidos, que pensam que moram na Suíça. E que pensam que o povo pode estar sempre sujeitado aos seus desmandos. Ontem, o Senado, às pressas, tentou corrigir o erro aí e ficou com medo da repercussão. Mas a Câmara dos Deputados, não. Eu acho que a gente tem que aprender, realmente, fazer essa limpeza nas urnas. Lá nas urnas, olhar o nome desses deputados, que vão nos tirar da economia do governo, mais de 1 bilhão e 600 milhões, e estão dizendo que é pouco para fazer as campanhas dos prefeitos. Enquanto a gente tem quase 14 milhões de pessoas desempregadas. Vamos rezar até porque o presidente vete também, como ele tem feito isso, com muita honra, com muita dignidade, no papel, porque nós estamos precisando passar o nosso país a limpo. E, aliás, gente, a Palavra de Deus, não estou falando isso, porque a Palavra de Deus é uma realidade muito presente. Nós estamos lendo a primeira carta de João, capítulo 2, agora, versículos 28 e 29, que fala muito disso. Ela diz assim, olha, agora, filhinhos, permanecei nele, assim podemos ter confiança, quando ele se manifestar, não seremos envergonhados por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, também conhecei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. O que é a justiça, gente? Se não o melhor para quem mais precisa. A justiça é diferente do que a gente pensa, que muitas vezes a gente é formado, a justiça é a igualdade, não. A justiça é a equidade. É dar mais para quem precisa de mais, menos para quem precisa de menos. E essa justiça não nasce lá em Brasília, não, como a gente vê que não nasce. Ela tem que nascer dentro de casa. Porque se Deus é justo, nós nascemos dele, se somos justos. Então é importante que a gente tenha uma vida cidadã correta, que a gente realmente experimente a palavra de Deus, mas sobretudo a coloque em prática. Assim poderemos ter confiança quando ele se manifestar e não seremos envergonhados por ele na sua vinda. Pois se sabeis que ele é justo, conhecei também todo aquele que pratica a justiça, como que ter nascido dele. Então, amar, praticar a justiça, isso é o conhecimento de Deus. Não adianta dizer que é evangélico, não adianta dizer que é católico, não adianta dizer que é isso, aquilo, outro, que serve a Deus, alguma divindade, que tem a Bíblia na mão e meia dúzia de coisas decoradas, não. É a prática. A gente é reconhecido pela prática. A prática da justiça, a prática do amor. Porque não existe nenhum aparelho que meça a nossa fé. Fé é uma coisa que a gente não vê. A fé é medida na prática. Que Deus tenha piedade do nosso país, das nossas famílias, que a graça do Espírito nos dê força para viver a justiça que vem do céu. Esse programa é feito para você. Por isso nós estamos ao vivo. São 11 horas mais 35 minutos dessa quarta-feira. Como eu falei da notícia do Congresso que acabou de acontecer agora, nós já rezamos por isso, vamos colocar também como motivação nas nossas orações. Mas eu quero que você escreva. Escreva para a Rede Vida, redevida.com.br nesse nosso site, barra vida em oração. Está aqui, certinho. Dá para copiar. Vai dar o tempo de você copiar para depois colocar no seu navegador. Lá você vai pedir um acompanhamento espiritual. Lá você pode pedir para rezar a coroinha junto com o Padre. Olha, basta clicar. Lá você pode dar um testemunho ou mesmo fazer o seu pedido de oração. Está tudo aí muito fácil, porque o trem bom é rezar e você é que ajuda a fazer esse programa. E a gente cria essa sintonia. Uma igreja na TV, uma igreja no seu lar. Vamos rezar junto a coroinha ao Sagrado Coração de Jesus. Roda a vinheta. E a gente chega agora pertinho do coração de Jesus. O que é amar o coração de Jesus? O que é adorar o coração de Jesus? Imagem lindíssima. Esses dias eu falei dessa imagem e as pessoas disseram Padre, que bonito, né? É assim, serenamente, que Ele se oferece todo. Mas nem se todo mundo fosse assim, hein? Serenamente, se oferecesse todo para o outro. Esse é o nome do amor. E se a gente trabalhar isso, gente, vamos ser mais felizes, porque é feliz aquele que realmente cede. É feliz aquele que não quer ter razão. Esses são os felizes de hoje e de sempre. Nós vamos aqui aos pedidos da tela. Luiz Alberto Santos Alberti nos escreve dizendo Padre, peço oração para meu tio Paulino que está com câncer que os santos possam interceder pela saúde dele junto a Jesus. e vão fazê-lo, com certeza. A Rosana Rosa, pode mudar aqui? A Rosana Rosa, não vai mudar? Travou-se? A Rosana Rosa está pedindo, então, oração pela saúde. Estou sofrendo com crises de ansiedade. Também o José Acácio está pedindo orações pela reconciliação do casamento e pela restauração da família. Vamos pegar aqui também nas nossas redes sociais. Você pode seguir o Padre Marcio Tadeu lá no Instagram, aqui, ó, arroba Padre Marcio Tadeu e no Facebook, facebook.com barra Padre Marcio Tadeu. Inclusive, no final de semana, tem lá no meu Facebook, no primeiro, na primeira, em cima lá da timeline, da página, a oração da coroinha para você fazer nos finais de semana quando nós não temos o programa. Tem muita gente que pede, Padre, o que eu quero rezar no final de semana, etc. Então, olha lá os pedidos. A Francilara, que ela está dizendo assim, é mãe do Murilo, ela está falando assim, sua bênção, Padre Marcio, peço oração para mim, para minha família, principalmente pela conversão do meu irmão e minha irmã. Então, reze por nós. Pode deixar. A Lúcia Santiago está dizendo assim, Padre Marcio, Boa noite, lhe assisto toda noite, rezo a coroinha do Sagrado Coração de Jesus. Já alcancei uma graça, sou benfeitora fiel e peço a oração por mim. Pode deixar, que nós vamos estar rezando. Vou pegar aqui mais a última. Essa é da Fátima Ricardo. Ela diz assim, Boa noite, Padre Marcio, peço oração pela minha família, reconciliação, cura, libertação espiritual, para Deus São Ricardo, Daniel Alexandre, Danilo Cortez, e todos com algum tipo de vício que destrói as famílias. Peço orações para mim, para os meus netos, para minha mãe Maria, que sofre com a enfermidade, que lhe causa muita dor, e também pela minha saúde também. É Fátima Ricardo, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E a gente que está no Rio Grande do Norte, faz essa ponte de graça, através do sinal da Rede Vida, lá para Chapecó, no oeste, né, de Santa Catarina. E eu vou falar, já dizendo uma boa noite, para Michele Prestes. Boa noite, Michele. Boa noite, Padre. Que bom falar com você. Contigo também. Eu não errei, não. É Chapecó, é o oeste do estado, né, de Santa Catarina. Exatamente. Que alegria. E você está aí com a filhinha Maitê também? Sim, estamos. Olha que joia, que joia. Me falaram que você também vai no grupo de oração do Monte Tabor, lá na paróquia de São Cristóvão. É, na paróquia de São Cristóvão. Estou sabendo bastante informações suas. Ah, sim, que bom. Mas tá bom, vamos rezar para você apresentar suas intenções. Rezando sempre pelo nosso país. E que sobretudo aqueles que nos representam, nos governam, não falem apenas da justiça, mas temam ao Deus da justiça. Porque o dia que ele foi julgar alguns dos nossos, olha, eu não queria estar na pele nem na alma deles. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurais e achareis, batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço a graça. Michelle, amada, qual a primeira intenção que nós vamos colocar junto ao coração do nosso amado Jesus, que está aqui, ó, tão lindamente representado? A primeira intenção, eu vou pedir pela união da minha família. Porque meu esposo trabalha fora de casa, né? Como é o nome dele? A gente, o nome do meu esposo é Elvis. Ah, olha. E a gente está numa situação difícil e agora a gente quer viver mais junto, né? Ter a família mais unida, e a gente está planejando mudança, e eu peço para que Deus abençoe nossos planos. E vai abençoar. Dando luzes para abrir esse caminho e vocês irem acertando ao passo junto com esse sonho, né? Porque quando você pede, olha, meu marido esteja mais perto, é promessa de Deus, né? Que quem se ama e se une tem que morar perto, tem que morar junto. Por isso a gente reza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ao meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, tudo o que pedir diz ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Ao vosso Pai, em vosso nome, eu peço a graça. Michele, qual a segunda graça que nós vamos colocar junto ao coração do nosso amado Jesus? Eu vou pedir pela saúde da minha mãe, Claudete, que há muitos anos vem sofrendo com problemas de saúde. Então, eu vou pedir para Jesus abençoar a saúde dela e que ela fique bem. vamos rezar para todas as mamães aí, para vamos aproveitar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio e agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ao meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apoiado na infabilidade de vossas palavras, eu peço a graça. Michele, amada, qual a terceira graça que nós vamos apresentar junto ao coração de Jesus? Agora eu vou pedir por toda a minha família, pelos meus dois irmãos que são jovens ainda, que precisam tanto de Deus. Ao nome deles. de todos nós, Alencar e Yuri. Olha. E vou pedir pela vida de todos os familiares, a sua também, Padre, aqui para tantas coisas boas para a nossa vida, tantas palavras que animam a gente, que bom ter pessoas como você no mundo. Muito obrigado. Obrigado que existem pessoas também que lembram, porque às vezes a gente fica meio para baixo também, mas tem sempre alguém dizendo, Oh Padre, anima, porque o Senhor precisa também nos levar adiante. Então vamos rezar. E eu nessa oração, eu também quero aproveitar, já que você está rezando para o Padre, para todos os meus irmãos padres, eu não vou dizer o nome aqui, mas eu conheço dois ou três, inclusive da minha diocese, que estão enfermos, estão fazendo exames, e bate como bate no coração de qualquer um, aquele medo diante da enfermidade, que o bom Deus possa também acumular de graça e que a luz que vem do céu, mesmo diante das provações e da enfermidade, sejam sempre maiores do que a nossa vontade de apagar essa luz, a nossa vontade de olhar mais para a enfermidade, para o problema, do que para a luz da fé. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas atrizai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós, oremos. O sagrado coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes, tem de piedade de nós, pobres pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos por meio do imaculado coração de Maria, vossa e nossa, terna Mãe. São José, Pai adotivo do sagrado coração de Jesus, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, e esperança a nossa salve, a vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas, e a poesia de fogada a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Michele, muito obrigado pela sua ligação, muito obrigado por você nos dar essa oportunidade de, a partir também dos teus pedidos, nós rezarmos pelas nossas dores, pelas nossas necessidades. Eu que agradeço, Fábio. E que você possa alcançar aí essa união mais próxima aí da tua família, trazer o esposo para perto ou ir para perto dele, que o Senhor possa guiar sempre os seus passos. Deus te abençoe e uma boa noite. A experiência que a gente faz cristã, ela iniciou de fato na cruz, por ocasião da morte e ressurreição de Jesus. Mas existiram acontecimentos ao longo da vida de Jesus, desde a sua concepção, que fizeram que fizeram com que a tradição de com muito carinho, muito carinhosamente eu ia dizer, chamasse essa mulher de primeira cristã. Ela estava lá no pé da cruz, não abandonou nenhum momento a missão de Jesus. E por isso os cantores de Deus agora interpretam essa linda canção do nosso querido Padre Zezinho, a quem eu mando um abraço e a gente ouve e medita Primeira Cristã. Primeira Cristã Maria da Luz Sabias, oh Mãe Amar teu Jesus Primeira Cristã Maria do Amor Soubeste seguir Teu Filho e Senhor Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende pra te louvar Iluminada Iluminadora Inspiradora De quem quer amar E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus Nossa Senhora nos ensina a andar com Jesus É assim Você pode seguir o Padre lá no arroba Padre Marcio Tadeu no Instagram ou no facebook.com barra Padre Marcio Tadeu ou a Rede Vida arroba a Rede Vida no Instagram e o nosso programa sempre lá no Youtube junto com toda a programação também da Rede Vida Vamos ler aqui alguém que também mandou olha a Fávia Braga está dizendo assim Boa noite Padre peço oração pela minha família sou muito grata ao Vida em Oração que em meio as minhas crises de ansiedade me permite muitas vezes a ter uma noite tranquila essa é a nossa missão estamos chegando lá é esse o milagre que nós queremos não queremos milagres importantos não a gente quer uma noite tranquila para você essa é a nossa missão de segunda a sexta-feira às onze e meia aqui na Rede Vida a Dolores Rossi diz assim Padre Marcio reze pelo meu filho José Eduardo que está todo paralisado com tumor na cabeça vamos rezar também pela cura que também a gente acredita nesse milagre pode deixar pode deixar que as outras orações o padre vai estar fazendo nós vamos fazer agora um acompanhamento espiritual que é esse momento de graça esse momento de devoção para junto com a vida e uma mulher ela não se identifica não dá o nome vou ficar aqui do lado de São Pio ela aliás São Padre Pio na segunda-feira o dia dele nós vamos celebrar a missa de São Padre Pio na próxima segunda-feira e ela diz assim nesse acompanhamento que não quer se identificar mas é da grande São Paulo boa noite Padre sempre me senti deixada para trás pelas pessoas na família nos grupos etc algum tempo conheci meu atual ex-namorado tivemos uma boa relação depositei toda a minha confiança nele já vejo um problema está na Bíblia maldito homem que confia no outro homem tá bom só para ir corrigindo já só queria me sentir amada cuidada valorizada e foi o que eu senti infelizmente a relação acabou ele terminou comigo o que me deixou triste chorei muito principalmente ao vê-lo depois com outra pessoa também já passei por isso o Padre entrou com 23 anos no seminário então eu já sei o que é isso Padre sinto que ainda amo ele preciso saber se é pecado amar alguém que esteja com outra pessoa é pecado para você mesmo e esse pecado chama baixa autoestima quem não me quer não merece o meu amor na relação de dois esse amor né Eros esse amor de contato com o outro não posso mandar no meu coração quem falou isso mas me sinto culpada por amá-lo não pode se sentir culpado culpado sempre vai te deprimir é importante querida gente você pediu que respeitasse o seu nome mas é sempre importante que a gente se valorize eu tenho dito isso constantemente aqui eu só posso me doar para o outro para outra para o meu esposo para minha esposa se eu não precisar dele para ser feliz porque aí se você precisa de uma pessoa para ser feliz essa pessoa está deitada na cama ao longo lá 20 anos acontece um acidente e essa pessoa deitou na cama não é nem mais aquela pessoa que você achava que amava você deixa de amá-lo assim também é o amor vem de Deus nós refletimos esse amor que vem de Deus mas o amor não é posse e a gente manda no coração sim você não manda no teu desejo aí não deseja uma coisa absolutamente é da natureza animal nossa agora no coração a gente manda porque o amor é livre e o amor não assume um sofrimento em vão aliás eu vou dizer até aproveitando a frase espero ter te ajudado é claro a frase do nosso patrono hoje São Padre Pio que diz o seguinte o sofrimento não será por ventura o sinal de que Deus te ama essa é uma pergunta e uma resposta porque a possibilidade que Deus abre para a gente sofrer é justamente para nos questionar que posição que Ele ocupa na nossa vida nos nossos relacionamentos se eu tenho Deus em primeiro lugar e quando uma pessoa me abandona quando uma pessoa falece quando uma pessoa deixa de existir para nós e passa a existir apenas para Deus por ocasião da sua morte natural nós não nos questionamos a gente sente saudade e aí você pode sentir saudade do direcionamento do teu relacionamento que foi um bom relacionamento mas não pode dizer que o ama porque Ele não te ama e o amor é uma avenida de duas mãos então a gente tem que estar absolutamente preparado que só a gente é capaz de fazer a gente feliz e quando eu encontro alguém para amar eu tenho que me oferecer gratuitamente isso dá sofrimento muito mas faz a gente feliz mesmo quando o outro está distante o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós está aí na tua casa agora fica tranquilo que Ele te conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa na graça do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém te espero amanhã ao vivo 11h30 aqui na Rede Vida e com certeza você estiver sem sono continua agora que as bênçãos também continuam por ocasião do Conta Comigo que vem na sequência da nossa programação então para vocês até amanhã e permaneça em Deus Amém